César Leal, Walter Vamos falar nesse vídeo sobre umas ideias cretinas que deram certo nos quadrinhos O ponto dos quadrinhos é esse, você às vezes tem uma ideia completamente impraticável e que funciona dentro de um contexto E ao mesmo tempo você tem ideias maravilhosas e que não funcionam de jeito nenhum Em teoria elas funcionam, mas na prática cai um pouco de gosto aí, mas... Quadrinho é uma mídia diferente, porque assim, atualmente se consegue fazer filmes de super-heróis que você assiste e são, digamos, você tem a mesma sensação que lendo um quadrinho O Marvel, Avengers, etc, Spider-Man, se você for assistir os filmes da década de 80 você tem vontade de chorar E se você for assistir os seriados da década de 40 sem colocar na cabeça de que eu estou assistindo algo Datado e entrar no espírito da coisa, você ir do primeira cena à última Parece o pastelão, é verdade, mas assim, em quadrinho hoje em dia ainda existe uma coisa que eu acho interessante Que assim, falando de quadrinho japonês, eu acho mais difícil você transformar o quadrinho japonês em filme do que o quadrinho americano de super-herói em filme Pouca coisa de quadrinho japonês, eu vi transformada para filme e eu disse, rapaz, isso aqui ficou legal Na verdade o timing do mangá é diferente E você às vezes pegar uma história, e mesmo que ela seja uma história curta, de acontecimentos curtos Mas você condensar aqueles acontecimentos de um mangá Que leva de uma hora e meia, é difícil O mangá às vezes você tem páginas e páginas para uma determinada ação do personagem E ele se alonga Timing diferente Verdade Aí é mais difícil Fechando nossa ideia de Voltando De coisas estranhas no quadrinho que deram certo Eu acho que a gente tem aí a pérola da ideia imbecil Que deu certo Você tem dois amigos em uma mesa de bar Fãs de quadrinhos enchendo a cara E pô, vamos fazer então Quadrinhos adultos Vamos fazer quadrinhos Sair desse mainstream de Marvel, DC Tecnologia 80, início dos anos 90 Vamos sair dessa Vamos quebrar esse monopólio Vamos quebrar e vamos fazer uma coisa realmente adulta Que realmente a gente demonstre violência Então vamos fazer isso Vamos fazer uma história de ninjas Ah, mas se a gente fizer um ninja Que vai ser a diferença de um mangá Não, vamos fazer então uma história de ninjas Vamos usar tartarugas Mutantes E adolescentes Ninja Não bastava ser tartaruga Tinha que ser mutante e adolescente Eu acredito que qualquer pessoa que estivesse não bebendo Naquele momento teria tido a reação Que ideia fantástica de vocês E assim, é interessante que as tartarugas Do jeito que elas foram concebidas E realmente era um material extremamente Violento O desenho é extremamente armadura Elas foram criadas dentro de um conceito Extremamente Trash Trash mesmo Os primeiros desenhos Até que eu estou com alguma coisa aqui Empilhada em algum lugar Porque temos uma edição Que é uma coisa interessante Elas fazem extremamente sucesso Mas essa fase inicial das tartarugas Elas nunca foram publicadas Aqui no Brasil De uma forma completa Teve uma edição pela Sampa E você tem essa edição aqui Da Devir Que na verdade não passou do primeiro número Exatamente porque O público brasileiro Eu acredito que tenha sido Uma grande parte disso Eles só foram apresentados A essas tartarugas iniciais Depois que o desenho já apareceu aqui Depois que você já tinha uma série De ideias pré-concebidas Então essas não eram as tartarugas Essas aqui já eram conhecidas Se você olhar o desenho Você vê que é realmente uma coisa amadora Não foi feito para o grande mercado consumidor Foi feito para um grupo de pessoas Que gostavam de quadrinhos Que de repente amavam essa ideia E passaram a partir daí Tanto que inicialmente as tartarugas Elas não foram nem o caso aqui da capa Que eles já fizeram um colorido Já tá bonitinho É Mas originalmente O negócio é mais aqui Originalmente todas elas usavam as bandanas vermelhas Você não tinha essa coisa de cor para cada personagem Na primeira história A ideia deles era se vingar do destruidor E é o que eles fazem Eles se arrebentam E matam o destruidor E eles saem da luta completamente Arrebentados Mas mataram o destruidor Não é o mesmo material Tá na primeira história Eles já matam o destruidor É mas até aqui Perceberam que um bom vilão Vale muito mais do que um herói Na verdade você A qualidade nem se compara Não nem se compara É uma coisa para um público diferente Para um direcionamento diferente Elas eram ninjas Elas na verdade tinham basicamente Até uma personalidade em luta igual Você já tinha aquela coisa Do Donatello ser aquele cara mais nerd Mais compenetrado Mais científico E o Rafael ser aquele Mais aquela coisa do bullying Você já tinha isso nos personagens Mas em batalha Isso não era Em batalha elas eram praticamente Iguais Iguais Elas eram um grupo de ninjas batalhando E você não tinha essa necessidade De cores para determinar Cada um Isso não era feito para criança Mas foi um quadrinho Que acabou agradando Porque a história Ela conseguiu exatamente O que os caras pretendiam Ela quebrou aquela coisa Daquele monopólio de super-heróis Comum Marvel DC Daquela Mensal Daquela coisa Mesma coisa Dos mesmos personagens Às vezes com as situações Parecidíssimas Mudando apenas o vilão do mês E fez um quadrinho Mais adulto De repente puxado Até para uma coisa Mais underground Mais Fora Mas dentro do mainstream De super-heróis Eles conseguiram Chamar a atenção E foi aí Que a ideia Deu certo Porque A ideia começou A se adaptar Você teve aquele desenho Originalmente Das tartarugas Na década de 90 Em que elas já são Apresentadas De uma forma Completamente diferente Do que se vê aqui Elas A primeira coisa Que os produtores Decidiram É não vamos botar Uma cor em cada uma Delas Para ficar mais fácil Para as crianças Entenderem E saberem Olha esse aqui É o que eu gosto mais Esse é o Michelangelo Aquele ali é o Leonardo Pela cor você já definia E não só pela arma Que as tartarugas usavam E você tem uma Completa banalização No sentido de infantilização Da história Você tem uma história Realmente Para a criança Tanto que naquele desenho Elas Elas não botavam Praticamente Elas jogavam as armas Em alguma coisa Que caia em cima De alguém Você não via Ninguém Chutando A espada De ninguém Soco Você ainda via Alguma coisa Mas o cara tinha Uma espada Que ele não usava Para cortar É igual a certos Desenhos dos X-Men Às vezes Você tem um Wolverine Que na hora Que pula na pessoa Ele recolhe as garras Não, não vamos mostrar A sangue Então vamos recolher As garras Na hora que ele pula Na pessoa Elas não usavam As armas De uma forma Ninja Era aquela coisa Do Ah, ele está Embaixo de um lustre Vou jogar Minha espada Ali em cima E o lustre Vai cair na cabeça Dele E ele vai estar Derrotado Estragaram as tartarugas Então Com o dinheiro Que eles ganharam No desenho Eu não sei Se eu diria isso Porque Ela na verdade Elas se adaptaram A um novo público É Isso acontece Não tem jeito E assim Você tinha O público Que quisesse Aquelas histórias originais Eles estavam procurando Aqui no Brasil Infelizmente Não saiu Mas Nos Estados Unidos Você acha As encadernações Todo o material Inicial Da coisa E aí você Adaptou elas Para essa coisa infantil Já geraram Uma revista em quadrinhos Que não era A mesma revista Em quadrinhos original Já era Em cima daqueles Personagens Infantis E a partir daí Você adaptou Aquele desenho Aquele desenho Teve a sua vida Seu ápice Foi um seriado Bastante longo E de vez em quando Retorna Os filmes O primeiro filme Das tartarugas Já houve uma Diferenciação Daquele primeiro Original Que hoje em dia Você nem acha Os primeiros Eu achei horríveis O dois e o três São extremamente ruins Até Mas o primeiro Ele é até Bem melhorzinho Ele é fiel Ao desenho Mas tecnicamente Eu detestei O dois e o três São mais fiéis Ao desenho Porque eles perceberam Que isso era Mais economicamente viável Mas o primeiro Eles tentaram Amalgamar Alguma coisa Daquelas tartarugas Algo Mais sério Ah tá Tudo bem Entendi No filme Eles tentaram Puxar um pouco Do original Do original Alguma coisa Já é um produto Diferente Depois quando houve O dois e o três Eles realmente Já puxaram mais Para o desenho Que sentiram Que era Onde estava A grana Na média E aí Ela teve um seriado De televisão Que inclusive Tem uma tartaruga Fêmea que aparece É Isso Era tipo Era tipo Power Rangers Tipo Power Rangers Eu acho que era mesmo Produtores que faziam E teve crossover Inclusive Não teve Eu acho que teve Eu acho que teve um crossover Com os Power Rangers Até E você tem uma Uma tartaruga Fêmea Acho que se chama Afrodite Ou era Não tenho a mínima ideia Que eu não lembro Não Eu acho que era o nome De alguma coisa Renascentista também Podemos pesquisar E depois Voltar a essa informação Mas Você já tinha Um outro produto ali Você já tinha Um produto diferenciado De um produto Diferente do desenho As tartarugas Mutantes Elas mutam A cada Cada produto Delas Você teve Uma outra série De desenhos Recentes Mas nem tanto Nos anos 90 Que eles já Puxaram muito Do quadrinho Para aquele desenho Eles praticamente Colocaram Textos do quadrinho Dentro de um desenho Que já tinha Um pouquinho Um nível Um pouquinho maior De seriedade E você tem também Agora Você teve Um outro filme Em animação Não É No estilo Daquela animação Do estilo Dos incríveis Aquela coisa pixa Não sei Teve Depois você teve Sempre se transformando Já teve esse desenho Mais recente Agora Que inclusive As tartarugas Elas já são diferentes Elas já tem uma coisa Esteticamente Elas falam Um público Que já não é O que acompanhou Originalmente E os filmes Eu achei Eu achei lindo Mas se você for considerar A obra anterior A coisa está meio estranha Mesmo Não dá para negar Isso não Mas eu acredito Que as tartarugas ninja Ainda vão se reinventar Algumas vezes Eu acho que é um produto Ele se presta Ele se presta a isso Eu acho que Um dos poucos produtos Que eu vi Se reinventar tanto Foi o Scooby-Doo O Scooby-Doo Desde que foi criado Desde que foi criado Eu acho que ele já teve Tantas versões De desenhos animados E de estilos E de E aí De filmes E o outro filme Já faz uma coisa diferente Essa reinvenção É interessante Para um personagem Para uma marca Como os três mosqueteiros Também A cada filme Eles tentam Diferenciar Porque se você usar O mesmo produto Da mesma forma Sai o mesmo filme Com outros atores Por aí Então eu acho que As tartarugas ninja Realmente foram uma ideia Muito, muito, muito Muito, muito Estranha Esdrúxula Que deu muito, muito, muito certo Dizem os criadores Que Deu muito certo Tanto que Até quadrinhos Nesse estilo Antigo Mas Com a pegada Nova Você tem também Você acaba tendo Tem muita gente Dos quadrinhos ingleses Inclusive Que fizeram um trabalho Muito bom Com elas Mutantes Então é isso T蹴 Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti